O DJW acata a visão, várias meninas quer dar Se tiver 18 não perdoa não Ela é solteira então pode ficar Miga casada que não Nós é o certo e não vamos errar Nem toda comida vai ser um prato bom Não pensa que nós vai namorar Nós é bandido e não tem vínculo nenhum Hoje tu senta e amanhã tu vai sentar Mas depois de um dia eu sumi e ta sussurro É tchau pros pega-rego, festa com as malucas Nós é o papo reto Vamos pausão na chuca e não pensa Que nós vai namorar Nós é bandido e não tem vínculo nenhum Hoje tu senta e amanhã tu vai sentar Mas depois de um dia eu sumi e ta sussurro É tchau pros pega-rego, festa com as malucas Nós é o papo reto, põe pausão na chuca É tchau pros pega-rego, festa com as malucas Nós é o papo reto, põe pausão na chuca e não pensa Já que o tema é livre na vibe caneta O DJW acata a visão, várias menina quer dar Se tiver 18 não perdoa não Ela é solteira então pode ficar Miga casada que não Nós é o certo e não vamos errar Nem toda comida vai ser um prato bom Não pensa que nós vai namorar Nós é bandido e não tem vínculo nenhum Hoje tu senta e amanhã tu vai sentar Mas depois de um dia eu sumi e ta sussurro É tchau pros pega-rego, festa com as malucas Nós é o papo reto, põe pausão na chuca É tchau pros pega-rego, festa com as malucas Nós é o papo reto, põe pausão na chuca e não pensa É tchau pros pega-rego, festa com as malucas Nós é o papo reto, põe pausão na chuca É tchau pros pega-rego, festa com as malucas É tchau pros pega-rego, festa com as malucas Nós é o papo reto, põe pausão na chuca Nós é o papo reto, põe pausão na chuca Hoje tu senta e amanhã tu vai sentar Depois do dia eu sumi, tá sussu É tchau pros peregros, festa com as malucas Nós é papo reto, pão pausa nas chucas É tchau pros peregros, festa com as malucas Nós é papo reto, pão pausa nas chucas Não pensa